Olá! Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente. A gente vai fugir um pouquinho da história das uvas e vai falar sobre serviço de vinho. A gente pode falar de cinco tipos básicos de vinho. Espumante, rosê, licoroso ou de sobremesa, brancos e tintos. O espumante você pode servir numa temperatura muito parecida com a temperatura de geladeira. A nossa geladeira geralmente fica ali em torno de 5 graus e os espumantes você pode servir entre 2 e 6 graus. Para os espumantes um pouquinho mais doces, você pode servir um pouquinho mais gelado. Para aqueles bem mais secos, que no meu setor enjoativos, você serve eles a 6 graus. E a taça correta é a taça Flute, mais fininha, um pouquinho mais altinha, que ela vai valorizar a perlage, ou seja, as borbulhas daquele espumante, mas também cabe um pouquinho menos de líquido, então você vai tomar um pouquinho mais rápido ela, comparada a de um vinho tinto, por exemplo, e o seu espumante vai ficar sendo mantido geladinho na garrafa. Tirou o seu espumante da geladeira? Põe ele numa wine bag com um pouco de gelo e água, lembrando sempre, primeiro o vinho, depois o gelo e depois a água. Nunca só o vinho com gelo. Se você não tem wine bag ou balde, deixa ele na geladeira ainda, não deixa ele fora não. Porque o pior que pode acontecer com o espumante é você servir ele quente. Vai ser uma experiência meio desagradável, tá? Então deixa ele geladinho que você vai se dar bem. O próximo, a gente vai falar de rosê, que é a temperatura mais próxima que a gente tem aí dos espumantes. O rosê você pode servir entre 6 e 10 graus. Você tem que pensar que é um pouquinho acima da sua temperatura de geladeira. Mantenha ali o seu rosê dentro da geladeira mesmo, bem geladinho, antes dos seus convidados chegarem. E assim que eles chegarem, tira ele de lá, só não deixa ele ganhar muita temperatura. Então a minha recomendação é que você mantenha ele num balde ou na wine bag. A taça pra rosê, você pode considerar ela um pouquinho menor que a taça convencional de vinho tinto. Justamente pra que você consiga tomar mais rápido a bebida que tá dentro dessa taça e o seu vinho fique geladinho lá na garrafa, enquanto você se diverte aí com o seu rosê. Próximo, a gente vai falar de vinho licoroso ou de sobremesa, que muita gente confunde achando que ele tem que ser servido em temperatura de geladeira, mas não é bem assim. Vinho licoroso e de sobremesa você pode considerar entre 10 e 14 graus, que é um pouquinho acima do rosê. Agora, por que 10 e 14 graus? Pensa num vinho do Porto que tem bastante álcool e bastante açúcar residual. Esse vinho você pode servir a 14 graus. Agora a gente tá falando de Tokay, né? Que é um vinho licoroso, só que com menos álcool e mais açúcar residual, mais viscoso ali no açúcar. Aí ele você pode servir a 10 graus, vai ser muito legal toda a degustação nessa temperatura. Taça de vinho licoroso ou de sobremesa, você fala do jeito que você preferir, é o cálice, né? Que é aquela pequenininha. Falando agora de vinho branco, você pode pensar numa temperatura muito parecida com a do vinho de sobremesa, de 10 a 14 graus. A 10 graus, um vinho branco mais seco, mais mineral, mais leve. A gente pode falar aí da uva salvinha blanc, que faz muitos vinhos com essa característica. Agora, do outro lado, 14 graus, a gente fala de vinhos brancos um pouco mais carregados, mais pesados na boca, mais ricos em aromas e sabores, como os feitos pela uva chardonnay, que das uvas brancas é a mais carregadinha delas em intensidade aromática. Vinho branco você não vai servir numa taça igual a do vinho de sobremesa, que é cálice, você vai servir numa taça mais parecida com a do vinho rosé, que ela é um pouquinho menor que a do vinho tinto convencional. Justamente também para aquela bebida não ganhar temperatura muito rápido. E o mais quente de todos seria o vinho tinto. Você pode servir ele entre 15 e 18 graus, só que aí vai depender também da intensidade aromática daquele vinho. Você pode falar de um pinô mais leve, mais elegante, mais frutado, sendo servido a 15 graus, a gente já falou dessa uva aqui no canal. E você pode também falar de um cabernet salvião barricado, um taná, que a gente colocou na nossa tabelinha aqui famosa do canal, lá na frente em intensidade aromática, esse é o servido a 18, 19 graus no máximo. Tem gente aqui no Brasil que fala, ah, você pode servir o vinho em temperatura ambiente. É temperatura ambiente dependendo do dia. Se a gente está no inverno, num dia a 15 graus, 16 graus, excelente, vinho a temperatura ambiente. Agora, se está no verãozão, 30 graus, 40 graus nas costas, o vinho a temperatura ambiente não é recomendável. E aí, se você está recebendo os amigos em casa, vai fazer um date, não se incomode em colocar aquele vinho na geladeira antes do serviço. É lógico que é bom você evitar dar o choque térmico na garrafa, que isso pode atrapalhar um pouco o sabor do seu vinho. Só que no desespero, não sirva ele quente, não a temperatura ambiente. Dê o choque térmico, evite fazer isso, mas se precisar, se você não tiver uma adega climatizada, coloque ele na geladeira e só espera ele ganhar temperatura antes de servir. Porque vinho tinto gelado amortece a tua língua e você vai sentir menos daquele vinho, menos sabor, menos aroma para ele volatizar para você. Esse foi um vídeo diferente, espero que você tenha gostado, um vídeo de serviço. Em breve, outros virão também sobre serviço de vinho. E agora, faça bonito aí na sua casa, com todos os tipos possíveis de vinho. Agora você já sabe a temperatura que você tem que servir cada um deles. Até a próxima, tchau, tchau!